Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de eletricidade Hoje a gente vai estar falando sobre simulação, utilizando o TinkerCAD para circuitos eletrônicos Na verdade a gente vai estar fazendo uma análise referente a resistores em série Então a gente dividiu em dois vídeos, o primeiro a gente falando da estrutura E o segundo a gente falando justamente dos cálculos O software que a gente está utilizando aqui de simulação, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela É justamente o TinkerCAD, o link dele está aí na descrição para a gente acessar ele É um software da Autodesk, a gente já fez vários vídeos falando sobre o TinkerCAD Ele tem algumas versões de uso, de aplicação A gente vê utilizado muito aqui no canal a parte de desenho 3D e a parte de simulação de circuitos elétricos Mas ele tem outras funcionalidades também E o link está aí na descrição, ele é um software que só funciona online Pelo menos eu até agora não encontrei nada referente a uma versão para baixar ele Download ele e funciona aí de forma online Que é bem interessante porque sempre vem se mantendo atualizado É um software da Autodesk E aqui também a gente tem a representação desse mesmo circuito que a gente estava vendo agora Ele é configurado como diagrama Aqui a gente está utilizando o software do AutoCAD Também do Autodesk, esse software Ele tem a versão gratuita, a versão educacional para baixar no site E a gente vai estar justamente comentando sobre essas características do circuito Então vamos observar aqui no simulador o que a gente está trazendo aqui de informação Um detalhe importante, aqui no canto direito a gente tem a relação de componentes Então você pode estar selecionando só os componentes básicos ou outras características também Nesse caso aqui para o nosso circuito a gente está utilizando aqui uma placa de ensaio pequena Que seria justamente essa placa de ensaio aqui A gente está utilizando resistor, obviamente, tem aqui dois resistores Um resistor de 10 ohms e outro de 20 ohms Inclusive a gente tem até vídeo no canal onde a gente já falou sobre essa questão da indicação das cores Como selecionar o resistor, identificar ele pelas cores As duas primeiras linhas de cor levam em consideração os primeiros numerais A terceira linha leva em consideração o fator multiplicativo A quarta linha leva em consideração a tolerância Onde a quarta linha seria justamente essa daqui, dourada Que daria o fator de tolerância do resistor Outra característica que a gente está utilizando aqui é um medidor Que são justamente esses medidores A gente colocou três medidores por causa das informações que a gente vai estar vendo Resistência total, tensão total, corrente, tensão parcial Então a gente deixou aí separado para poder visualizar melhor cada uma dessas características A gente também está utilizando aqui para o ciclo Deixa eu aumentar aqui, colocar aqui todos aqui para a gente pegar o nome certo A gente está utilizando também nessa aplicação aqui uma fonte de energia Que é justamente essa daqui Então na fonte de energia você tem como controlar a tensão e amperagem Ou seja, a tensão e a corrente ali do ciclo A tensão e amperagem ali do processo Bom, esses são os elementos Um detalhe interessante aqui Eu me lembro até que um aluno uma vez tinha me perguntado Eu falei, poxa, é a questão dos fios De ligação, como é que a gente faz para curvar e mudar a cor Isso é bem simples Por exemplo, eu vou apagar essa conexão aqui Vou clicar aqui em cima do fio, esse fio vermelho Vou deletar ele e vou criar um novo Então vou estar clicando no ponto que eu desejo Veja que eu clico e seguro com o botão esquerdo do mouse Quando eu chegar no ponto que eu desejo fazer a curva É só soltar o botão e clicar de novo Automaticamente ali ele já faz a curva para o sentido que você deseja E aqui eu vou conectar aqui na entrada ali do resistor E aqui para a cor ele já coloca aqui em cima Então é só selecionar a cor que a gente deseja No caso aqui vermelho E já está alterado Para simular, só vim aqui e iniciar a simulação Que a gente já tem o valor aqui especificado Conforme as características do circuito Nessa parte aqui dos valores a gente vai estar vendo aí Especificamente no outro vídeo Bom, então para quem tem dúvida Também está aqui a representação do circuito O diagrama do circuito Ele está vindo aqui representado com os resistores Nesse formato Ele também tem uma norma que você pode estar trazendo A representação dos resistores como esse aqui Que eu estou apresentando aqui ao lado Ele também pode estar vindo dessa forma Indicando ali a resistência Mas aqui ele já está com indicação direta Aqui a relação da fonte Nesse caso a fonte que a gente vai estar utilizando Vai ser uma fonte de base Justamente com tensão A tensão total de 12 volts Como a gente viu Aqui na aplicação da fonte E o circuito de série é bem simples Ele no caso aqui a gente está usando só dois resistores Então aqui a gente tem entrada Aqui a gente tem entrada aqui da A passagem aqui da corrente Seria justamente aqui para esse sentido aqui E ela teria ali a passagem pelos resistores Então justamente ali passando pelos resistores A gente teria Algumas alterações ali na característica A gente teria como no caso a corrente total Que seria a soma das cargas resistivas dos resistores A gente teria ali a questão da corrente específica De uso para o ciclo E também a tensão parcial para essa aplicação Bom, então é isso No próximo vídeo a gente vai estar falando justamente Desses cálculos aplicados a esse circuito Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu!